Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Diversos estudos apontam que as práticas, as inovações e o conhecimento de populações tradicionais são indispensáveis para a gente conservar os recursos naturais e manter as florestas, principalmente as tropicais, em pé. No momento em que os recursos essenciais como a água e a biodiversidade como um todo vão se tornando escassos e em que está em xeque a capacidade do planeta de absorver os excessos da sociedade de consumo, é essencial reconhecer e valorizar este conhecimento tradicional. É isso que a gente vai fazer no programa desta semana, discutir a chamada sociobiodiversidade, que é a diversidade cultural e a diversidade natural, caminhando juntas para um desenvolvimento sustentável em todas as sociedades, inclusive as urbanas. Para essa discussão, optamos hoje por chamar dois convidados com formações e campos de atuação bastante distintos, em linha com a diversidade de visões que sempre norteou o nosso programa. Vamos conversar com o professor Antônio Carlos Diegues, que é coordenador do Núcleo de Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas no Brasil, da USP. É autor de Mito Moderno da Natureza Entocada, entre outros livros. Conversamos também com a educadora e documentarista Renata Meirelles, idealizadora e coordenadora do projeto Território do Brincar, que tem a missão de registrar e promover um debate sobre a cultura da infância e a relação da criança com a natureza e a sua cultura, nas mais diversas comunidades brasileiras. Prazer ter vocês dois com a gente aqui no Capital Natural. Eu fiquei fascinado com a ideia do território do brincar, Renata, porque me parece que você indo lá, como é sempre a sua atuação, ver as crianças brincando, ou seja, eu imagino você atuando dessa forma e, de outro lado, isso ajudando a preservar a biodiversidade, ajudando na preservação ambiental. Eu queria que você, em poucas palavras, contasse pra gente que ponte é essa que você consegue fazer e que a gente até, em certa medida, acaba fazendo junto com você. Uma criança brincando e um mundo mais preservado. Olha, a criança, nessas comunidades tradicionais, ela mergulha dentro da floresta pra fazer o seu brinquedo e pra brincar de um modo geral. Ela nasce ali, né? Ela nasce ali e aí, onde ela vai retirar a matéria-prima, é aquela raiz pra fazer um barco, um carro, ela conhece todo tipo de sementes, pedras, galhos, tudo isso, pra fazer essa construção muito plena dela. Ela vai desmanchando a natureza, reconstruindo ela e pra depois, esse brinquedo, ele vai até voltar a ser a própria floresta, né? Porque esses brinquedos se vão e aquilo, né? Então, é uma maneira de ela ter esse contato bem primordial com o meio que ela está, né? Eu adotei a expressão aqui nos meus estudos, né? Fiquei aqui pesquisando pra esse nosso trabalho, essa nossa entrevista e na minha cabeça ficou a ideia da atividade essencial, da brincadeira essencial, da cultura essencial, professor. Eu estou errado ou está em linha com isso? Aquilo, essencial no sentido que vem da essência do ser humano, no sentido de se preservar ele próprio, preservando a natureza. Então, meu caminho está muito certo, muito errado, como é que está? Então, os termos que se usam hoje são comunidades de povos tradicionais, que é aquilo que está um pouco na lei. E que também está na Convenção Internacional de Biodiversidade. Quer dizer, eu acho que o importante dessa convenção é que ela não somente prega, e o governo brasileiro assinou essa convenção, ele é signatário, então deve cumprir os ditos da convenção. Essa convenção valoriza não somente a biodiversidade, a diversidade biológica, mas a diversidade cultural através do conhecimento tradicional. Quer dizer, pela primeira vez nós vemos um documento internacional esse conhecimento e práticas tradicionais sendo reconhecida como um patrimônio nacional e internacional. E eu acho que isso é fundamental, apesar de que, no caso brasileiro, isso acaba sendo só um discurso, porque as políticas públicas não levam a isso. Eu até queria mencionar que, se não fosse o deputado Fernando Gabeira, que foi um dos iniciadores desse programa, nós sequer teríamos o nome de comunidades e povos tradicionais no Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Tal é o geriza que tem a elite e o próprio governo da presença dessas comunidades que, como ela disse, conhecem a mata pela simples razão que viveram lá, vivem lá e suas práticas cotidianas se relacionam com a mata e com o mar. Então, ou a gente faz uma conservação da biodiversidade que seja mais democrática, aceitando a presença dessas populações e comunidades que utilizam muito pouco das terras. Para ter uma ideia, dos chamados pontos altos da conservação no Brasil, que uma centena, mais ou menos, 70 dessas áreas são habitadas por comunidades e povos tradicionais. Então, existe alguma razão da existência da floresta e da presença dessas comunidades. Ora, o governo simplesmente ignora essa contribuição. Então, eu acho que está na hora de a gente repensar a conservação, para quem é a conservação, para que ela serve, se nós estamos, de fato, conservando. E aquilo que você falou é totalmente correto. Quer dizer, se a gente não conseguir respeitar a diversidade cultural, tampouco vai respeitar a diversidade biológica, porque as duas coisas estão historicamente interligadas. Então, eu acho que o trabalho que ela faz é interessante porque mostra que essas comunidades têm um conhecimento profundo da mata. e isso é hoje reconhecido pela academia, pela universidade de onde eu venho. Mas, infelizmente, isso não é ainda a prática brasileira nesse aspecto. Professor, só para a gente ilustrar um pouco mais isso. Exemplifica para a gente, por favor, de que comunidades a gente está falando. Em poucas palavras, cada uma delas. Só para a gente ter em mente, assim, de que povos a gente está falando. Então, nós estamos falando das comunidades. Primeiro, dos povos indígenas, que por si só é uma riqueza impressionante, de 200 línguas e assim por diante. Mas é que perto de nós são os caissaras da praia, que também não são reconhecidos em sua contribuição à conservação. Os caboclos aqui do Vale do Ribeira. Os quilombolas do Brasil inteiro. Os que vivem antigamente, tempos atrás, nas jangadas, que hoje praticamente não existem mais. São pelo menos 14 comunidades e povos distintos e que fazem parte hoje de um novo conjunto de atores na conservação. Mas que, infelizmente, não são ainda reconhecidos. E que hoje sofrem, acho que de três problemas sérios. Primeiro, é a especulação imobiliária, que começa a expulsar essas populações do meio rural e das praias. Essa constituição de áreas protegidas, que não levam em conta a presença deles. E a questão dos grandes projetos, de portos, ferrovias, que estão expulsando essas comunidades. E precisa ser assim? Quer dizer, não dá pra haver uma convivência entre a necessidade do homem urbano, os negócios que a economia suscita e precisa, e a origem, a presença dessas populações tradicionais, dessa cultura tradicional no seu, digamos, no seu hábitat, no seu local de origem? Eu acho que não é necessariamente possível, como é necessário. Quer dizer, hoje em dia, nós temos tantos conflitos nessa área de conservação, por causa exatamente de uma política inadequada pra tratar essas comunidades, que hoje a própria conservação sofre. As comunidades sendo colocadas pra fora dos parques, eles acabam entrando, porque esse território sempre foi, por 200, 300 anos, eles são acusados de caçadores, de ilegais e assim por diante. Então, eu acho que é fundamental que isso mude pra ser uma conservação, como eu disse, mais democrática, menos autoritária, que leve em conta esses conhecimentos e que privilegie também esse contato com o mundo urbano, porque eles sempre tiveram esse contato, através hoje do turismo local, ambiental e assim por diante. Mas eu acho que isso é fundamental se a gente quiser pensar um país que tenha futuro e que guarde a sua diversidade cultural. Que eu acho que, juntamente com a diversidade biológica, eu acho que é a grande herança que nós podemos passar aos que nos vêm depois. Mostrar que o país é um país respeitoso da biodiversidade e da diversidade cultural. Renata, eu queria aproveitar isso que o professor mencionou, quem vem depois, as gerações que sucedem a nós, e isso sempre me remete à criança. Eu queria que você mostrasse pra gente com as suas palavras, falasse um pouquinho do que é o território do Brincar. Eu já andei lendo que você está há dois anos viajando pelo Brasil, visitando comunidades rurais, indígenas, quilombolas, anda pelo sertão, pelo litoral. Fala um pouquinho da prática do seu trabalho pra remeter pra gente nesse sentido da preservação também, a partir da brincadeira das crianças. Bom, o território do Brincar é um projeto de registro e difusão da cultura da infância. O que a criança faz hoje no Brasil? A gente sabe o que é, o que traz a criança. E aí, então, a gente foi visitar diferentes comunidades, principalmente comunidades tradicionais pelo Brasil. Esse trabalho é feito em parceria com o meu marido, o documentarista David Hicks, um projeto do Instituto Alana. E a gente traz, então, uma visibilidade da infância, daquelas suas atividades mais essenciais, aquilo que ela faz nos seus momentos espontâneos, fora da escola, fora de instituições. O que nos diz as crianças? Os adultos, quando a gente chega nas comunidades, dizem que as crianças não sabem mais brincar ou que na época deles as brincadeiras eram mais vivas e vigorosas. E que hoje as crianças estão preocupadas com outros interesses. Essa é a resposta do adulto. Mas a gente vai atrás da criança, abre essa porta de comunicação com ela, ou seja, a gente se coloca disponível para escutá-la. Então, se você se coloca disponível, a criança abre um caminho muito vasto de possibilidades da brincadeira. E nessas comunidades tradicionais, então, essa porta se abre para todo esse universo, de floresta, de mar, de mangue, todas as ricas possibilidades que o entorno dela traz. Então, esse foi o nosso projeto. Traduzir um pouco, fazer essa ponte sobre o que a criança no Brasil hoje faz. Muito bom. A gente vai retomar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vamos ao nosso primeiro break dessa edição e você fica como de hábito com as notícias do dia no Band News TV. Até já. Estamos de volta com o programa Capital Natural, esta semana falando sobre a chamada sociobiodiversidade, um conceito que é relativamente recente, entrou realmente na pauta de discussões mundiais com a Convenção sobre a Diversidade Biológica da ONU, realizada em 92, na Eco 92, no Rio de Janeiro. Estamos discutindo o assunto com o professor da USP, Antônio Carlos Diegues, e com a educadora Renata Meirelles, coordenadora do projeto Território do Brincar. Ela passou os últimos dois anos pesquisando, registrando em imagens, comunidades quilombolas, indígenas, rurais e litorâneas em todo o Brasil. Vamos agora assistir um pouco dessas imagens. Não sei não, eu já vi os pôr rodando se cumpriu, mas não sei qual é. Não sei não, eu já vi, e eu já vi. Eu já vi. Música Música Os índios Panará, que moram na floresta amazônica, se dividem por clã familiar. Depois, eles se pintam e se enfeitam. Faz parte do ritual da Corrida de Toras, uma corrida de revezamento. Música 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 Professor, eu queria pegar um aspecto aqui com o senhor. O senhor é autor do livro Mito Moderno da Natureza Intocada. Queria que o senhor nos expressasse em poucas palavras o que seria esse mito, o que está condensado na sua obra. Então, é uma reflexão, na verdade, baseado nessa política de parque sem povo, sem comunidade. E que mostra que essa ideia de parque sem ninguém vem, na verdade, dos Estados Unidos do século XIX. Em que se pensava que para o parque nacional poder funcionar, tinha que expulsar os índios e assim por diante. Na verdade, os parques nacionais americanos se transformaram num grande zoológico, né? Assim, para se observar a natureza, para as populações urbanas. Só que, no Brasil e no área dos países do mundo subdesenvolvido, essas florestas sempre foram habitadas e continuam sendo, né? Por caboclos, por índios. Então, essa política de fazer um parque e jogar essa população para fora, ela não resolve o problema sério porque essas comunidades, de uma forma ou outra, ajudaram para que a natureza se constituísse como ela é hoje. Isso é uma floresta ainda densa, a agricultura que se faz nessas áreas são de pequeno porte e assim por diante. Então, o que faz esse livro? Já está na oitava edição, deu muito debate, né? Porque ele se contrapôs a um preservacionismo exatamente que dizia que parque não pode ter ninguém. Eu dizia que não, que as comunidades são importantes, que elas conhecem. E nós conhecemos menos que elas, na verdade. E esse debate continua, infelizmente, até hoje, né? E que, na verdade, não resulta nem em benefício da biodiversidade, nem da cultura, porque é um conflito direto. Qualquer parque, hoje, nós fizemos estudo no Brasil, 70, 80% dos parques têm conflitos sérios de populações que não saíram porque o Estado não conseguiu desapropriar, são populações nativas, que estão ali há centenas de anos, às vezes, e que são obrigadas a sair, na verdade, uma política muito estranha, porque o Estado, ao proibir a roça, ao proibir a caça, ao proibir a perna, o que ele faz? Inviabiliza o modo de vida das comunidades. Então, elas saem porque não conseguem sobreviver. E para o Estado não custa, aparentemente, nada, porque é uma espécie de expulsão branca. Eles saem porque não podem viver. É um falso romantismo, Renata? Estou tentando pescar dali do que disse o professor para a sua experiência de contato. Esse mito de manter a natureza lá e a gente cá, falseando a realidade, um romantismo que não faz sentido? Olha, as pessoas, eu sinto que elas têm uma relação muito com parte do ambiente, não como o estar lá e o estar cá. Então, é isso, por exemplo, eu estive em Florianópolis, na costa da Lagoa, uma área de preservação, onde as pessoas, os antigos, reclamam, olha, eu tinha a minha roça, hoje eu sou proibida de ter a minha roça, mas os restaurantes estão ali. Ou seja, quer dizer, o turismo, ele toma o lugar, porque é mais socialmente aceito, do que a pessoa ter a sua própria roça dentro de uma área de preservação. E agora, esse romantismo todo, eu acho que a gente pode ver, nas crianças, por exemplo, não tem um romantismo, né? Elas se utilizam de uma forma absolutamente íntegra daquilo que elas têm ali, por exemplo, essa história de menino caçar, né? E ele poder traduzir, porque para ele, ou ele está no rio pescando aquele peixe, aí ele abre o peixe, ele investiga o olho, ou ele vai achar os ovos daquele peixe dentro da barriga, ele vai enfiar um peixe pequeno dentro da boca do outro. São várias formas de exploração, de investigação, né? O próprio caçar o passarinho e aquilo comer. Eles têm uma ética de caçar, os meninos, né? Eles sabem, por exemplo, o quanto o pássaro bonito, ou o pássaro que representa a Nossa Senhora, né? São éticas que se constrói entre eles, e que aquilo não, né? Então, são sabedorias que se vão passando, quer dizer, não precisa ter essa relação de um romantismo. Ou, por exemplo, essa visão que a gente tem de que você tirar uma folha de uma árvore, um galho de uma árvore, para fazer uma construção de uns brinquedos, quando eu venho para São Paulo e falo que os meninos estão fazendo isso, eu recebo um... Palma, peraí, né? Não pode, a gente não pode incentivar isso, né? Não pode... Em que prisma a gente está olhando e observando isso, né? Em que foco que isso está sendo observado, né? Quer dizer, como é que não vai... Se não existir essa relação, né? E as crianças que estão aqui, que não podem tirar uma folha de uma árvore, elas não têm o mínimo acesso nem a um tatu-bola de jardim, né? Ou uma minhoca, ou uma lesma, para fazer essa mesma investigação, para se usar disso, da mesma forma como um aprendizado do seu espaço e da vida, né? A criança está investigando a vida nessas relações. É, investigando muito dela própria também ali dentro, se a gente pensar bem, né? Agora... Pois não, pode falar. Então, eu acho que também a gente precisa ver que quem mora na mata, ou no mar, ou na costa, são seres humanos, com todos os nossos defeitos, alguns menores, outros maiores que o nosso, mas você tem razão. Existe uma ética, né? E essa é de respeito, de respeito à vizinhança, às vezes é quebrada. Então, de um lado, eu acho que a gente não deve romantizar mesmo, porque são seres humanos, mas eles vivem numa outra cultura, numa outra relação com a natureza e numa outra relação com eles mesmos, né? Quer dizer, ainda hoje, você tem o, depois do que você falou, o mutirão, você tem algumas comunidades, tem o fandango. E eles dançam até madrugada, né? E com a rabeca. E é uma cultura muito rica. E, felizmente, no nosso litoral, ela começou a voltar, desde o Paraná até Paraty. Hoje, você encontra vários grupos de fandangos se apresentando. Já não existe mais o mutirão, por quê? Porque não pode fazer agricultura, então não pode fazer colheita. Então, o mutirão fica sendo uma atividade ligada aos caissaras, mas um pouco fora do seu contexto, né? Então, a gente pode ver como uma legislação ambiental equivocada acaba desorganizando a própria cultura, né? O modo de ver o mundo, o modo de se divertir, o modo de cantar e assim por diante. Quero te pedir para a gente fazer um break rapidinho, a gente volta daqui a pouquinho. Fique agora com as manchetes do dia no Bande News TV. Até já. Estamos de volta com o programa Capital Natural. Essa semana, continuamos o debate sobre a chamada sociobiodiversidade. A diversidade cultural e a diversidade natural caminhando juntas para um desenvolvimento sustentável em todas as sociedades, inclusive as urbanas. Estamos discutindo o assunto com o professor da USP, Antônio Carlos Diegues, e com a educadora Renata Meirelles, coordenadora do projeto Território do Brincar. Ela passou os últimos dois anos pesquisando e registrando em imagens comunidades quilombolas, indígenas, rurais e litorâneas de todo o Brasil. Eu queria que o senhor falasse para a gente, em poucas palavras, e se a Renata também quiser comentar, o conceito da etnobiodiversidade. O senhor pode falar para a gente como é que isso tudo que a gente discutiu aqui se encaixa nesse conceito? Como é que ele também pode ir no sentido dessa preservação? Então, eu escrevi um livro chamado Etnoconservação, que é o que? A conservação feita através do conhecimento local e com participação das comunidades, que daria um outro contexto. Mas étnob significa povo. Então, o etnoconhecimento é o conhecimento popular mesmo. E é possível fazer uma conservação até mais sólida do que aquela que a gente faz usando a ciência, usando esse conhecimento tradicional. Ele tem a noção do seu território, ele tem a noção das espécies, como conserva. Como corta, caixeta, como deixa de cortar, entre outras árvores, assim por diante. Então, a etnoconservação, como tudo aquilo que é precedido pelo sufixo etno, diz respeito a popular, a conhecimento local e assim por diante. Que está sendo bastante valorizado nas universidades hoje, mas que o governo ainda não encampou. Ele prefere a ciência dura, que exige guardas, que exige fiscalização. Eu duvido que ele confie na população, na verdade. Quer dizer, está faltando aí um diálogo melhor entre... Eu queria exatamente colocar para a Renata como é que se pode melhorar esse diálogo entre os agentes sociais, ou mesmo a sociedade urbana, como a gente a conhece, os poderes constituídos, com as populações dessa cultura tradicional. Por exemplo, a voz das crianças nessas comunidades, ela aflora, ela é ouvida, ela é presenciada e se dá atenção, as autoridades dão atenção para essa voz, para tudo isso que as crianças dessas culturas oferecem? Olha, entre eles, há um diálogo, mas eu acho que isso expandido em nível político, enfim, em nível, muitas vezes na escola e na educação, há uma pouca escuta. Eu acho que, é como o professor estava dizendo, eu acho que a criança, ela vai nesse caminho de uma diversidade de saberes, e ela tem essa antena ligada e aberta para tudo o que compõe. E de um modo geral, ela está recebendo uma migração daquilo que era uma sabedoria, que se transforma em conhecimento e afunila a informação. Ou seja, aquilo tudo que era amplo, vasto, traduzido em algo muito mais de experiência vivida, que é essa relação da qual ela própria faz, isso é vista de uma outra forma. Quer dizer, então, ela vai migrando para algo que é a informação, e aquilo que vai ser mais pedido a ela, exigido a ela, e é como ela vai dialogar com o outro. Ou seja, aquilo que ela tem de mais rico, enfim, então, essa relação é muito difícil de dialogar com as autoridades, elas têm uma outra perspectiva para o mundo infantil. Porque a gente aqui, do laticar desse balcão, falando aí, se a gente pensar um pouco mais em termos de diversidade cultural, a gente nos grandes centros como Rio de Janeiro, São Paulo, nas grandes cidades, a gente tem uma ideia de que a gente conhece tudo, a gente já viu de tudo, até um certo nível de domínio, do conhecimento sobre toda e qualquer cultura, toda e qualquer etnia, é como se a gente tivesse absorvido tudo. Pelas suas andanças, muito provavelmente, cada coisa que você dá de cara com elas, nessas comunidades, devem te levar à constatação de que, a gente sabe, na verdade, é muito pouco, tem muito ainda o que visualizar. Olha, quanto mais eu ando, mais eu percebo como esses grandes centros urbanos são tão provincianos. Existe uma grande visão de que se sabe tudo, se conhece de tudo, mas se sabe de fora, se sabe, se dialoga, se discute, tem opiniões sobre tudo, mas a vivência e a experiência é absolutamente provinciana, é absolutamente de uma relação muito única, talvez essa busca dessa monocultura humana, muito própria que isso. Eu tenho participado de muitos congressos e discussões para discutir a infância. Quando a gente vai discutir a infância, existe um único problema na infância, que é a tecnologia, que são as acelerações urbanas. A gente só consegue enxergar a criança, aquela que mora no apartamento, aquela que tem um monte de tecnologia. A gente não tem a menor o olhar para o lado de lá, para o lado de fora. Quer dizer, todas as problemáticas se remetem a uma forma de se viver a infância. Então, eu sinto que há uma lacuna enorme de comunicação a todas essas formas de se viver no Brasil e no mundo, na América Latina. Não há um diálogo quase zero, um diálogo do brasileiro com a América Latina, com os demais países. Ou seja, eu acho essa uma lacuna muito grande. Professor, a gente ainda tem muito o que brincar. Então, eu tenho uma experiência diferente. Porque eu nasci em uma cidadezinha do litoral, que na época devia ter quanto? 10 mil habitantes. E passei toda a infância lá. Então, o meu contato com caissaras, com sitiantes, foi totalmente diferente. Eu vi aquele pessoal, que a gente chamava o pessoal do sítio. Vi nas suas canoas, com todo tipo de especiaria, de peixe seco, de lenha, de ovos de galinha. Aquilo parecia um mercado flutuante. Eles chegavam no portinho, aí descarregavam, iam vendendo as ruas, depois iam para as lojas, compravam lá seu tecido, um pouco de sal, e desapareciam. E eu, quando criança, sempre fiquei muito curioso para saber quem são eles. Eles eram um pouco diferentes da gente. A gente brincava o tempo inteiro, mas eles vinham de fora. E essa curiosidade, na verdade, me acompanhou a vida inteira. Eu trabalhei na ONU durante 10 anos, visitei a África inteira, praticamente, a Ásia. Fui colega do Sérgio Veira de Mello, aquele brasileiro que morreu no Iraque. E, por tudo, isso me levou a, pelo menos, abrir um pouco o meu olhar para duas coisas. Que, por mais que a gente saiba, a gente sabe muito pouco, como se diz. E, talvez, a gente não saiba o essencial. Na verdade, a universidade, muitas vezes, ensina muitas coisas, mas não a questão da sabedoria, por exemplo. Eu acho que cabe, primeiro, às universidades, o que já está ocorrendo, reconhecer esse conhecimento, essa sabedoria popular, mas cabe, sobretudo, às autoridades de saber que esse conhecimento é fundamental para uma porção de coisas, até para gerir essas áreas de conservação, esses territórios, e assim por diante. Então, eu acho que a gente tem muita coisa a conquistar ainda. Muito bom. A primeira parte do programa de hoje fica por aqui. Semana que vem, continuamos debatendo a sociobiodiversidade com a educadora e pesquisadora da cultura da infância, Renata Meirelles, e com o professor Antônio Carlos Diex. Continue conosco, conectado com a gente, na nossa página do Facebook. Eu sou o Guto Abranchas, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri